Eu vou conversar agora com uma das melhores duplas deste país, fizeram história, inovaram a música e continuam na estrada, Chitãozinho e Chororó. Prazer falar com vocês pela primeira vez. Obrigado, é importante estar na estrada, eu acho que na estrada a gente aprende, a gente toma conhecimento do que acontece no mercado da música, não só no Brasil, como antenado no mundo todo, porque é importante trazer sempre novidade para o nosso trabalho. Bom, estão sempre jovens, Chororó, sempre jovens, sempre fazendo sucesso, sempre cantando para este país. Rapaz, é um privilégio poder trabalhar, fazer o que a gente gosta há tantos anos e continuar tendo esse carinho do povo. O que é mais difícil hoje, fazer sucesso, permanecer? Eu acho que permanecer, hoje a música sertaneja principalmente, tem todo o respaldo da mídia, é muito fácil hoje você lançar uma música, lançar uma dupla, um grupo, qualquer seja o estilo, na internet já se torna conhecido no Brasil e no mundo. Agora, permanecer, dar continuidade ao sucesso, acho que é bem mais difícil. Quando a música pode parar para vocês? Quando? Só quando Deus quiser, né? Eu acho que a música não pode parar para ninguém. A música faz parte do ser humano e eu acho que a gente não seria ninguém sem música. Bom, gente, eu tive o prazer de conversar com a dupla Chitãozinho e Chororó. Eles se apresentaram na 35ª Expo Mineiros, na cidade de Mineiros. Prazer ter falado com você, viu, Chororó? É que Deus continue abençoando a sua carreira. Muito obrigado, prazer falar com vocês também, super abraço a vocês aqui de Mineiros e toda a região. Prazer ter falado contigo também. Obrigado, querido. Um abraço a todos vocês. Sucesso. Igualmente. O meu amor que me tira está só em Deus. O meu amor que me tira está só em Deus. O meu amor que me tira está só em Deus.